Salve nação, JM aqui no início do vídeo pra trazer duas novidades do canal pra vocês, tá? A primeira é que temos um site, isso mesmo, agora temos um site onde toda hora a gente posta novidades, as últimas notícias do Mengão, tá? O link do site está na descrição, tá fixado no topo dos comentários, então já acesse o site, já salve aí como favorito, tá? E obviamente já olhe as notícias que tem lá, porque já tem muita notícia do Mengão, tá? A segunda novidade na ação é que temos agora papéis de parede exclusivos para o seu celular, tá? Pra deixar aí o seu celular com a cara do Mengão, tá? Os links estão também na descrição, são dois modelos atualmente, mas vamos lançar um terceiro modelo, tá? O link está na descrição, está fixado no topo dos comentários, adquira agora mesmo, porque são papéis de paredes lindos e exclusivos aí pra vocês, tá? Então essas são as duas novidades, links na descrição, links fixados no topo do comentário, E é isso. É isso mesmo, nação, saem novas informações sobre a apresentação de Kaleri no Flamengo, é isso mesmo, tá nação, pra quem não tá sabendo de nada, é isso. O Mengão fechou a contratação de Jonathan Kaleri, segundo as informações da imprensa esportiva, segundo os últimos detalhes aí da imprensa esportiva, tá? O Flamengo foi atrás de Kaleri porque vai negociar o Pedro e queria já o substituto e um substituto à altura do jogador. Talvez o Kaleri seja um pouco inferior, talvez, mas o Kaleri é um excelentíssimo centroavante e vai ali substituir muito bem o Pedro, que após ele ter atuado contra o Cuiabá e não ter feito absolutamente nada, a direção do Flamengo abriu os olhos, ficou bem claro que o Pedro não quer de fato ficar na equipe do Flamengo e irá ficar fazendo o corpo mole. Por isso, eles vão negociar de vez logo o Pedro e vão aí apresentar o Kaleri, segundo as informações da imprensa esportiva ainda essa semana, mais provavelmente entre quinta e sexta-feira desta semana, tá nação? Ou seja, Kaleri aí irá chegar nesses próximos dias para estar sendo apresentado o Flamengo, ainda faltam alguns pequenos detalhes a serem resolvidos, tá? A negociação foi relâmpago, o negócio foi fechado porque o Kaleri demonstrou interesse em se transferir ao Flamengo também e por isso foi bem fácil, bem rápido a negociação, tá bom nação?